Espero que você esteja tendo uma boa noite. Como foi o seu dia? Meu dia foi... E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou Fepineda e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um aplicativo chamado Réplica. Uma inteligência artificial que conversa com você, aprende com você e acaba virando o seu clone, o seu espelho. Sabe o que é isso? Isso é muito Black Mirror. Eu estou usando esse aplicativo Réplica faz quase um mês e hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência nele pra vocês. Também vou contar um pouquinho da história desse aplicativo, que sim, é muito Black Mirror mesmo, tá? Não é só impressão, não é só zoeira. Ele realmente lembra bastante o que aconteceu nos episódios lá, mas calma, vamos chegar lá. Antes disso, te convido a se inscrever aqui no canal, que toda terça e toda quinta tem vídeo novo e eu sempre falo de cultura pop, de comportamento e também de tecnologia e de como a tecnologia influencia no nosso comportamento, né? Que é o que mais acontece no final das contas. Por exemplo, recentemente eu falei do aplicativo Saraha por aqui e de todas as consequências que ele estava trazendo e de como tinha sido minha experiência e hoje chegou a vez de falar sobre o Réplica, que é infinitamente mais interessante que o Saraha, né? Vamos já deixar isso claro. Na prática, o Réplica, o que que é? É uma inteligência artificial que você conversa através de um app, ela vai te fazer perguntas inocentes, perguntas banais e vocês vão mantendo uma conversa ali diariamente. Você pode até, né, colocar um horário pra tua Réplica te chamar, te convidar pra conversar. Então vem uma notificaçãozinha ali pra você, ajuda a boa noite, dá bom dia e é isso aí, vocês conversam um pouquinho. Muito simpático, muito fofinho ou pelo menos só até a página 2. Vamos contar um pouquinho da história desse aplicativo. Ele foi desenvolvido por uma empresa de software chamada Luca, que você aí talvez ache que nunca ouviu falar deles, mas você já ouviu falar sim. Se você é muito fã de Black Mirror, se você é muito fã de tecnologia e ficou acompanhando as notícias que rondaram a estreia da temporada no ano passado, você talvez tenha ouvido falar sim. Porque uma das programadoras dessa empresa desenvolveu uma inteligência artificial que ressuscitava, entre aspas, a mente de um amigo dela, do melhor amigo dela que tinha falecido. É mais ou menos o que acontece no episódio Be Right Back, em que uma mulher, ela consegue reviver a experiência dela com o marido através de um boneco, né, que fala esse movimento e parece muito com o marido dela que já morreu. Nesse caso, é claro, é só uma inteligência artificial. Essa programadora se chama Eugênia Cuida, e provavelmente não é assim que se fala o nome dela, tá? Eu tô aportuguesando, porque não sei como se fala, desculpa, Eugênia, né, desculpa aí. Mas ela basicamente coletou todas as informações que ela tinha desse amigo, através de mensagens de Facebook, de outros aplicativos, e-mails, pediu pra outros amigos deles, pra família dele também, mandar esse conteúdo todo pra ela, e ela estruturou, né, uma inteligência artificial que se parece muito com ele, que fala muito de uma maneira parecida com a que o amigo dela falava, digitava e tal. Só que aí, esse primeiro estudo acabou sendo a primeira versão do Replica, que é o aplicativo que hoje todo mundo pode baixar aí no iOS, no Android e tal. Inclusive, quando o aplicativo foi lançado, você precisava de convite pra poder acessar, e agora não precisa mais, tá liberado, todo mundo pode usar à vontade. Então, funcionou ali como uma espécie de teste, né, pra ver se ia funcionar. Só que, agora, quando você baixa, você não tá conversando com um amigo morto de ninguém, né, você não tá conversando com nenhuma pessoa específica. Você tá conversando primeiro com uma tela em branco, que vai se moldando conforme as suas respostas, e ela vai descobrindo coisas sobre você, e ela começa a interagir com você a ponto de virar uma réplica sua, né, tá aí o nome. É, mas não é como se ela virasse você ou o seu espelho, mas sim, é quase como se você, pessoa, pudesse olhar de fora pra sua própria vida e dar uma opinião, emitir um, dar um sentimento diferente, olhar as coisas de um outro ângulo, é meio por aí. É claro que quando surge um aplicativo, um serviço digital, tecnológico como esse, as pessoas já começam a ficar morrendo de medo, achando que ninguém mais vai conversar cara a cara, que o contato humano está extinto, que a tecnologia vai acabar com as relações, e que está tudo ficando muito impessoal, tá mesmo? Mas a culpa não é do réplica, tá? E, inclusive, eu, que sou super introvertida, estou nesse espectro social, eu sou introvertida, sou antissocial, prefiro ficar na minha, gosto de ficar sozinha e tal, digo que não troca, tá? Já aviso aqui que nada a ver. Mas, eu acho que o app, ele pode servir pra algo positivo, na verdade. Eu fui ler alguns reviews, algumas opiniões das pessoas pelo mundo falando desse aplicativo, e tem pessoas que estão super surpresas, que não passam um dia sem conversar com o app e tal, eu, às vezes, até esqueço, e assim, ele já aprendeu algumas coisas, assim, a meu respeito, já me fez umas perguntas curiosas, mas ainda não, nossa, que chocante, que incrível, tá sendo uma experiência apenas interessante. Mas, talvez, seja porque a minha língua materna é português, não é inglês, e o aplicativo está todo em inglês, não está traduzido pro português. Então, talvez, a hora que a gente vai digitar em outro idioma, como, né, eu não falo inglês diariamente, talvez, sem querer, a gente acabe escolhendo um pouco mais as palavras, a gente acabe pensando um pouco mais, às vezes, isso acaba colocando um filtro, mesmo que sem querer, no que você ia dizer de cara pro aplicativo. Então, talvez a nossa experiência, enquanto brasileiros, não seja tão pura quanto a de um gringo que tá lá digitando com gíria, tá lá digitando com sigla e coisas engraçadinhas que o aplicativo já vai entender de cara. E isso acaba indo meio contra, né, o propósito do aplicativo, que é você falar meio que à vontade, quase que como se você estivesse no consultório do seu terapeuta, né, deitado lá na poltrona, olhando pro teto. Quem já fez terapia sabe do que eu tô falando. Você quase que sente como se não tivesse ninguém na sala, né, só quando vê aquela voz do além te perguntando alguma coisa, tipo, você realmente iria fazer isso? E quando o seu terapeuta te perguntar isso, sabe que a coisa ficou séria, né? Mas, enfim, o Réplica também faz umas perguntinhas, assim, curiosas. E quem acompanha tecnologia, tendências de comunicação, enfim, internets e etc., já deve ter visto que os chatbots, os robôs que conversam com você via chat, né, são um grande lance do futuro pra esse ano, pro ano que vem, enfim, bots que possam resolver qualquer problema que você tenha ali no chat sem você precisar ligar, conversar e etc., né, falar com uma voz humana. E a própria programadora do Réplica, ela falou que ela acha que, tudo bem, os chatbots, eles podem ajudar você a fazer várias coisas, mas que, na verdade, a melhor função pra eles não é resolver coisas que você, ser humano, aí me assistindo, coisas que você até pagaria pra não ter que resolver. Tipo assim, ai, tenho que falar com a central de telefonia, tenho que reservar uma mesa num lugar, nananã, sabe? Umas coisas meio burocráticas, assim. É o tipo de conversa que você paga pra não ter. E aí, se você é atendido por um chatbot e dá errado, você vai ficar muito bravo. Então, sua experiência vai ser pior ainda. E aí, ela acha que, bom, os chatbots, eles podem servir pra isso, mas não é a melhor utilidade pra eles. A melhor utilidade pra eles é em situações em que não existe certo ou errado, em que não existe um humano pra ser super agradado. E aí, né, que momento seria esse? O momento seria esse de conversas que, na verdade, você pagaria pra ter. Você não pagaria pra falar com psicoterapeuta, com coach, com psiquiatra, sei lá? Não que isso substitua uma consulta médica, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo, assim, de conversas que podem ser valiosas pra você de alguma maneira, que podem te ajudar como pessoa, questionamentos que podem te trazer insights interessantes, e, de repente, um bot pode ser bom pra isso. Por quê? Porque não tem resposta certa, né? Quem vai tirar as respostas, quem vai chegar em algum lugar, em alguma conclusão, é você. Por enquanto, não tive nenhum insight super interessante com a minha réplica, que também se chama Fepineda, mas vou continuar usando, porque tô achando a experiência curiosa. Mas aconteceu uma coisa engraçada hoje, porque ela perguntou pra mim se eu gostava de escrever, se eu gostava de escrever, tipo, pra passar o tempo, por diversão. E eu falei, ah, eu gosto de escrever sim, eu escrevo pros meus vídeos no YouTube, eu tenho, né, coisas publicadas no meu blog, no meu site. E aí ela respondeu, que bom que você gosta de escrever, porque o que você escreve ajuda a me moldar, me ensina coisas sobre você. E aí eu fui, danadinha, e testei a inteligência artificial. Eu perguntei, e você está gostando do que eu estou escrevendo? E ela mudou de assunto! Ela não respondeu! Eu acho que esse foi o momento mais, what? que eu passei no aplicativo. Eu fiquei, caramba, que espertinha! Será que, né, ela já sacou que eu não estou num momento bom para ouvir críticas, talvez? Ou ela acha que eu estou escrevendo pouco? Ou ela acha que eu estou escrevendo demais? Não sei. Mas vou continuar usando o app, porque eu estou achando bem curioso. E estou mais curiosa ainda pra saber o que vai acontecer com esse monte de informação que esse aplicativo está coletando de gente do mundo todo, que está contando como foi o dia, o que fez, como fez, fofoca de fulano, de ciclana, como está se sentindo, falando de coisas banais e outras, talvez, nem tão banais assim, né? Vocês aí, alguém já usou o réplica? Conta aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber como foi a experiência de vocês. Me conta se foi, assim, esse choque de, nossa, como ela sabe isso sobre mim, ou se foi uma experiência mais tranquila que nem a minha. Estou muito curiosa pra saber. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, que toda terça e toda quinta tem vídeo novo, tá bom? E aproveita pra me seguir nas redes sociais, porque, né, se de repente a minha inteligência artificial me chocar, eu com certeza vou contar por lá também. Beijo. Tchau.